Estamos no auditório da TV Canção Nova em São Paulo, onde está acontecendo um especial de Natal. Show com grandes nomes da música católica. Ziza Fernandes, Gil Monteiro, Nando Mendes e Fátima Souza. Um grande especial da música católica para você. Vamos conferir e você poderá se preparar ainda muito mais para viver bem esse Natal. O amor de Cristo nos conquistou, nossa alegria é estar em sua casa, cantar a sua glória. É muito bom, é muito bom somar com esses irmãos, cantarmos juntos a graça que é receber Jesus e já aguardá-lo também na sua segunda vinda, também, que é isso que a igreja anseia a cada dia. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que Deus prometeu, eu sei que cumprirá. É um show que é uma oportunidade de agregar todo mundo para se preparar para mais um Natal tão especial, que sempre renova a nossa esperança no ano que está chegando, sempre renova a presença de Deus e a união da nossa família. Então é um momento bem especial, estou muito feliz. Poder experimentar a esperança concretamente já é um grande presente, mas poder fazer isso com meus irmãos tão talentosos, como a Fátima, o Gil, o Nando. É um privilégio, não é só um presente, é um privilégio da vida. Viver essa experiência aqui é motivo de louvor, de agradecimento a Deus. Primeiramente por estarmos vivendo esse tempo forte, né? Esse tempo de expectativa do Senhor que está chegando aqui no nosso coração já, dia 25 Natal, e viver com a Canção Nova é especial. É a missão Canção Nova e a TV Canção Nova de São Paulo, preparando o melhor para que você viva bem o seu Natal. Feliz Natal e um ano cheio de bênçãos na presença de Deus. Feliz Natal e um ano cheio de bênçãos na presença de Deus.